O que é o VoIP? Eu tenho um outro com o qual eu posso estar sempre conectada às minhas redes sociais preferidas. Eu tenho um para o meu número principal. Eu também. Ah, e eu ainda tenho outro com um chip mais conveniente para quando eu ligo para o exterior ou para quando eu viajo. Eu tenho um com o qual faço fotos maravilhosas e publico nas redes sociais. E eu tenho um com o qual posso fazer também vídeos e publicá-los online. Eu tenho uma bolsa especial para os meus telefones. E eu tenho um porta-cartões para meus chips telefônicos. Eu, ao contrário, tenho apenas um smartphone que faz tudo isso. A maneira mais inteligente de viver o seu Word. O Word connects the world. A vida mais inteligente de viver o seuuno. A vida mais inteligente de viver o seu direito. A vida mais inteligente de viver o seu mundo. Obrigado.